O Brasil, o governo, as instituições brasileiras, civis e militares como apoio do seu povo, são um parceiro fundamental para as missões de paz, de mantenimento de paz das Nações Unidas. A missão da FTM, que está inserida na Unifil, é impedir a entrada de qualquer ilícito na região por meio do patrulhamento das águas libanesas. Então o comandante da Força de Tarefa Marítima, o Almirante Brasileiro, ele coordena as ações desses sete navios de seis países, fazendo patrulha nessas áreas, interrogando os navios e, na suspeita de qualquer ilícito, esses navios são inspecionados pela Marinha Ibanesa. É uma missão que representa, sem dúvida nenhuma, algumas dificuldades. Essas dificuldades são superadas com planejamento, com meses de preparação. O navio passou sete meses de preparação, tanto no aparato logístico, de gêneros, quanto de material. Essa tristeza inicial que existe, não tem como, ela se transforma num orgulho muito grande, porque todos sabem que nós estamos indo para uma missão muito nobre. As famílias sabem muito bem disso. Então a alegria do retorno compensa qualquer tristeza inicial. A gente sabe que é uma realização muito grande para ele, é um orgulho muito grande para a gente, a gente fica muito feliz assim como ele. É inevitável a saudade, né? A família sempre sente saudade, o filho acreditamos também que sinta a saudade. Isso inevitável faz parte do ser humano, faz parte de todos nós, humanos. Mas a gente entende que também é uma missão, uma missão importante para a Marinha do Brasil, importante para o Brasil. A profissão requer sacrifício, é bem difícil o momento da partida, mas o marinheiro procura deixar, esse sentimento faz parte da gente e é bom. É bom porque dá um desejo maior de voltar com saúde, com segurança. Então é isso que eu deixo com eles, que o amor é grande, mas a gente procura focar e dessa forma regressar para o Rio de Janeiro com segurança e com o sentimento de missão cumprida. E aí 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 E aí